Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu gostaria de usar a tribuna hoje para manifestar aqui a minha total repulsa, o meu total repúdio ao governador de São Paulo, João Dória, que resolveu perseguir a categoria dos trabalhadores metroviários. Os trabalhadores metroviários são reconhecidos como um dos melhores meios de transporte do Brasil. E agora, na plena negociação salarial e do acordo coletivo de trabalho, o governo de João Dória propõe simplesmente revogar todas as conquistas que esses trabalhadores tiveram ao longo de décadas. E mais ainda, o governo, para se vingar dos trabalhadores, propõe acabar com a concessão do terreno onde o sindicato construiu a sua sede há 30 anos atrás. Ora, é um verdadeiro absurdo esse ataque à liberdade sindical. E não é compreensível por que um governador do Estado faz uma coisa dessas. Então, nós gostaríamos aqui de manifestar o nosso repúdio a essa atitude absolutamente autoritária do governador João Dória, do secretário de transportes, senhor Baldi, que foi nosso colega aqui nessa casa, certo? E de toda a diretoria da companhia do metrô. É inadmissível tentar revogar conquistas e, ao mesmo tempo, tentar destruir a organização sindical, privando o sindicato da sua sede. Muito obrigado, senhor presidente.